O Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, conseguiu construir um novo conceito de proteção e cidadania para quem vive em situação de risco. E esse modelo de apoio e assistência completa oito anos agora em julho. Há 19 anos, a cozinheira Maria de Fátima perdeu uma filha, por isso abandonou a profissão. Mas há dois anos, passou a frequentar esse centro de assistência social, aprendeu a fazer artesanato e iniciou novas amizades. Para mim foi uma recuperação total, eu me livrei dos remédios, eu fui acolhida aqui dentro. Hoje eu consigo fazer bordado, crochê, consigo pedir que as pessoas pedem para que eu ajude, para que eu ensine dentro da sala. Então isso para mim foi tudo. Este centro de assistência social funciona há oito anos e atende cerca de 1.500 pessoas por mês. E 60% desses atendimentos são de pedidos de benefícios de transferência de renda, como o Bolsa Família. Para essa coordenadora, os CRAs desenvolvem um papel muito além do que conceder benefícios. Fazer com que as famílias tenham essa promoção social, não só no âmbito da transferência de renda, mas ter uma vida sim, melhor, confortável, saindo da pobreza, da extrema pobreza, mas com qualidade, com cidadania. Juscelene veio buscar apoio no Centro de Referência e Assistência Social para manter os dois filhos. Eu estava desempregada, né, quando eu procurei o CRAs e eu precisava de auxílio, né, precisava de ter uma renda e eu não tinha onde me procurar, onde me socorrer. Então assim, o que eu ganhava, assim, fazendo bicos era pouco, né, e tendo essa renda extra, para mim era importante, entendeu? Os CRAs são Centros de Referência e Assistência Social que atuam de forma preventiva para garantir os direitos básicos de pessoas em situação de risco. Já os CRAs são Centros Especializados de Assistência Social, que entram em ação quando, por exemplo, há registro de violação de direitos. O CRAs, ele atua num sentido mais interventivo, né, uma violência doméstica, trabalho infantil, a própria situação de desaparecimento de alguém na família. Então a gente acompanha aquela família que está com aquela situação dentro de casa. Esses dois centros fazem parte do Sistema Único de Assistência Social, SUAS, que está completando oito anos. Unidades de acolhimento para mulheres, como a Casa Flor, contribuem para dar cidadania e garantir direitos a mulheres vítimas de violência e em situação de vulnerabilidade social. Elas encontram o acompanhamento, né, psicossocial e encaminhamento para as demais políticas, né, retorno para suas cidades de origem, acesso às outras políticas de assistência e saúde, Bolsa Família. Nos últimos dez anos, o volume de recursos destinados à assistência social no país passou de 6 bilhões e meio para mais de 61 bilhões de reais. E a ideia do governo é expandir ainda mais essa assistência. Implementar mais CRAs, mais CREAs, oferta de serviços volantes, feitos por equipes volantes. Então, são equipes que nós já temos 1.200 implantadas. Essas equipes, elas se vinculam à CRAs, né, para fazer oferta desses serviços para populações que estão dispersas, né.